Lê, 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 l Coração tá batendo, como quem diz não tem jeito, o coração dos aflitos pipoca dentro do peito, o coração dos aflitos pipoca dentro do peito. Coração, o povo, coração boba, coração balão, coração sonjão, a gente se luta e dizemos já não há mais coração, a gente se luta e dizemos já não há mais coração. Coração, o povo, coração, o povo, coração balão, coração sonjão, a gente se luta e dizemos já não há mais coração, a gente se luta e dizemos já não há mais coração. Coração, o povo, coração, o povo, coração sonjão, a gente se luta e dizemos já não há mais coração, a gente se luta e dizemos já não há mais coração, a gente se luta e dizemos já não há mais coração, a gente se luta e dizemos já não há mais coração, a gente se luta e dizemos já não há mais coração, a gente se luta e dizemos já não há mais coração, a gente se luta e dizemos já não há mais coração, a gente se luta e dizemos já não há mais coração, a gente se luta e dizemos já não há mais coração, a gente se luta e dizemos já não há mais coração, a gente se luta e dizemos já não há mais coração, a gente se luta e dizemos já não há mais coração, a gente se luta e dizemos já não há mais coração, a gente se luta e dizemos já não há mais coração, a gente se luta e dizemos já não Coração bom, coração bom, coração malão, coração malão, coração do chão. A gente se luta e dizendo já não há mais coração. Coração bom, coração bom, coração malão, coração do chão. A gente se luta e dizendo já não há mais coração. A gente se luta e dizendo já não há mais coração. A gente se luta e dizendo já não há mais coração. A gente se luta e dizendo já não há mais coração.